Primeiro, eu vou descansar alguns dias atrás, em casa da number one Vicarraial e é Fortnite, we've got to get down. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4... Jorte isso! Oh não! Oh man! Esquece! Caga! Caga-me! Nem aqui! Nem aqui! Nem aqui! Eu vou abrir a porta da balona por si nenhum! Deve tentar outra vez! Caramba! Strutley! Ok! Strutley! Strutley! Find Strutley! Ok! NÃO! 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 PLEASE! NÃO! NÃO! Então tu me protou a supercar caramba! Espera ai... Humm... Está-te a passar mesmo? Estás a tirar a mim porquê caraco? Tu nem me estás a tirar a vida! O que the fuck? Estou assustado! Afinal está a tirar a vida! Caramba! Vai ter que morrer meu! Estás a subir! Caramba! Caramba! Se tiver nada bem... Estás a trolar mano! Caramba! É isso que vou apanhar lá... O que é isso? Tenho que fazer de conta que sei construir, que é para enganar o gajo Ah f*** Pelo menos tem uma boia F Ui, ganhams, 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 ganhams Oh, isso não é meu Ah, pera Boa Boa Ai, estou lá em todo Ah, estou aqui a dar-me, eu tenho um gajo que está aqui Ah, mas não acredito, não, não, não Até que o espiro é que até que lava, f*** Mata-os Mas tem aqui gajos Uuuu Tem aqui gajos Estás perto de ver se não tens balas, amana, já gostei quase tudo Oi, não, não, não Bem, eu acho que tenho um golo lá em baixo Eu vou ver se com uma fatia para ficar mais motivado Como pai duas ou três, p*** Olha, eles partiam-se a riso e o menino se fosse banana Ora bem, eu vou colocar aqui a minha chave aqui no... Eu sei que isso No departamento Como a tua mais água tá gosto Uma massa pra cima Deve ter a 10.500 Uuuu Trole, como é que é? Ei, desculpa, Mr. Call Estou te chamando de volta para deixar-te saber que eu te amo e te esqueço Eu quero te chamar de volta Eu realmente, eu realmente quero te chamar de volta Uuuu Jesus Jesus, meu Ok, tranquilo Tá mais uma, tá mais uma, tô a sorte, tô a sorte 30 segundos left 30 segundos left Não vi ninguém a ronda toda Solte para o carrinho e morro E morri Não vi ninguém a ronda toda, salte para o carrinho e morro E choco, p*** Teste ter cuidado com as calce- com as calce- com as calce- com as calce- Cala tomar o c*** Não posso? Às vezes eu me esqueço Ainda são 1.50 Poucozord ofereceu um beat para dizer que 3,2,1 e morreu novamente Epá, parem Eu quero passar isto Começa, começa O que eu queria fazer era isto Jesus mano, eu nem vou tirar isto Quem é que vem nas águas? Quem é que vem nas águas? Poucozord